Psy, você tem tempo para esperar mais 5 anos sem sucesso na sua clínica? O meu nome é Rafael Esquiava, eu sou psicóloga perinatal com pós-doutorado, autora de vários trabalhos sobre saúde mental materna, autora de instrumentos aprovados pela SATEPS para uso do psicólogo perinatal. Aqui neste canal eu ensino psicólogos a se sentirem mais seguros e requisitados através do conhecimento em psicologia perinatal. Então vamos lá para o nosso assunto. Quando você entrou na graduação, você escutou também dos seus colegas e professores aquela história de, olha, tem que esperar cerca de 5 anos para você começar a ter o retorno do investimento que você faz aqui no curso de psicologia, na clínica e etc. Isso é muito comum, né? Inclusive no meio empresarial as pessoas falam, olha, para ver se uma empresa vai ter sucesso é só depois de 5 anos. E como o psicólogo clínico, ele é autônomo, ele tem que lidar com o seu próprio negócio, então entraria nessa mesma questão que só após 5 anos é que haveria um retorno financeiro aí para esse profissional. Só que eu sei que muitos profissionais já estão há mais de 5 anos aí na clínica e até agora esse retorno financeiro não veio, né? Então eu quero fazer essa provocação agora. Você tem tempo para esperar mais 5 anos? Eu acredito que não. E mesmo para você que é recém-formado ou estudante de psicologia ou você que já é formado há muito tempo, mas não está trabalhando na clínica, trabalhando em outro lugar ou não está trabalhando, está como dona de casa ou fazendo qualquer outra atividade que não tenha nada a ver com a psicologia. Esse conteúdo também é para você. A gente vai refletir um pouquinho aí que é possível sim ter sucesso com a clínica psicológica muito antes de completar 5 anos aí de espera, de atuação, né? Não preciso ficar com a clínica minguando por 5 anos e só depois colher sucesso, né? Não é assim que funcionam as coisas. Eu vou te dizer que existe uma área dentro da psicologia chamada psicologia perinatal. E essa área é uma área nova dentro da psicologia, apesar de já existir há mais de 40 anos. Não é tão nova assim. Mas ela passou a ser conhecida agora, recentemente, faz pouco tempo, de 2018 pra cá. E os psicólogos no Brasil tomaram ciência que essa área existe. Então nós temos aproximadamente 2 mil psicólogos hoje com formação na área de psicologia perinatal atuando. Uma boa parte está atuando na clínica, mas uma outra parte está atuando nos serviços públicos de saúde e outra parte em hospitais, principalmente nas maternidades, setores de obstetrícia. Então o fato é que essa área, ela é uma área que tem poucos profissionais, mas existe uma alta demanda. A demanda é bem elevada. Só pra vocês terem noção, existem cerca de 3 milhões de gestações que acontecem por ano no Brasil. E o psicólogo, a psicóloga perinatal vai atender questões desde o antes da gravidez, como planejamento familiar, reprodução humana assistida, até uns 2, 3 anos do pós-parto, tá? Então perpassa aí pela gestação, parto e pós-parto. Então são muitas as questões, são muitas as queixas que vão serem levadas aí pra nós no consultório clínico. O fato é que se você for mais um psicólogo no meio da multidão de psicólogos, provavelmente você vai levar até mais do que 5 anos pra começar a ter sucesso aí com a sua clínica, tá? Então precisa existir um diferencial. Quando você apresenta um diferencial, você fica livre da maldição dos 5 anos da clínica. Então quando você não tem diferencial, vamos supor que você vai atender na clínica geral, assim como a maioria dos psicólogos da sua cidade atendem na clínica geral. Então pra você ser visto, demora um pouco mesmo. Você vai ter que convencer alguém a se tornar o seu cliente, pra que esse alguém goste da sua atuação e comece a dizer pra outras pessoas, eu fui no psicólogo X, gostei dele, vai lá também. Então realmente demora mais esse processo. Até você aprender como chegar até o cliente, como se divulgar, você vai passar por aquela história de fazer cartãozinho, distribuir cartãozinho, né? Então vai demorar pra crescer, vai, vai demorar sim. Agora, quando você deixa de ser um psicólogo no meio da multidão e ganha visibilidade profissional ali, notoridade, as coisas mudam de figura. Rafa, e como eu faço então pra me diferenciar? Uma das dicas que eu dou é tenha um nicho, um conhecimento específico, uma especialização. E quando eu falo especialização, não tô falando pra você ir lá fazer especialização pós-graduação. Estou falando pra você investir em um conhecimento diferenciado, né? Se a maioria dos psicólogos na sua cidade e região trabalha com a clínica geral, você ser um psicólogo específico, especializado em um determinado assunto, já faz total diferença. Você deixa de ser um no meio da multidão pra ser um que se torna a referência pras pessoas. As pessoas vão saber, aquele psicólogo é um psicólogo de X. No caso aqui, como a gente trabalha com psicologia perinatal, Então vamos falar, você vai ser um psicólogo perinatal. Então, psicólogo perinatal se diferencia dos psicólogos da clínica geral. Por quê? Quando uma mulher planejando engravidar, grávida ou no pós-parto, precisar de atendimento psicológico, ela não vai ficar procurando na clínica geral. Ela vai direto em você, porque sabe que você é uma pessoa especializada em atender o caso dela, a necessidade dela. E isso até aumenta o seu valor percebido na hora de você falar realmente quanto custa a sua sessão. Por quê? Não dá pra comparar o valor da sua sessão, que é um atendimento diferenciado, uma experiência diferente que você vai dar pro seu cliente, com a experiência que o seu cliente receberia de um psicólogo que não tem esse conhecimento, percebe? Então, aquele que não tem o conhecimento, ele pode até cobrar menos que você. Mas é porque ele não tem um diferencial pra oferecer. Você tem um diferencial pra oferecer, percebe? Então, você vai passar a se sentir até mais segura, até mais seguro, pra cobrar um valor justo que realmente seja condizente com a qualidade do serviço que você presta. Nós precisamos entregar qualidade no nosso serviço, só que pra entregar qualidade no nosso serviço, a gente precisa investir em conhecimento pra que eu possa reverter em qualidade de atendimento pro meu cliente. Se eu não tenho condições financeiras de investir em conhecimento, eu não consigo dar um retorno legal também pro meu cliente. O retorno que eu dou pro meu cliente é limitado. Não é um recurso igual, se um psicólogo não perinatal atende uma grávida, ele pode até cobrar um valor ali abaixo do que é esperado pra quem é psicólogo perinatal cobrar. Mas por quê? Ele não tem o conhecimento pra oferecer. E fica um atendimento ali meia boca, o cliente percebe também. O que eu mais vejo aqui, inclusive, é cliente insatisfeito quando é atendido por psicólogos que não são perinatais. Eles vêm atrás de mim pra pedir indicação. Olha, quem que você indica, né? Porque eu fui ali, não deu certo, achei que ela não entendeu muito bem o meu caso e tal, queria ir em um específico agora, né? E a gente até tem aqui um site de indicação de psicólogos perinatais, eu passo esse site lá e eles saem mais felizes. Então o fato é, se você não tem mais tempo pra esperar 5 anos, mesmo que você esteja no último ano de graduação e não precisou nem esperar 5 anos, não precisa. Eu estou te trazendo aqui a informação de que se você ter um conhecimento especializado, diferente do que as pessoas aí da sua cidade, da sua região oferece, a área de psicologia perinatal é uma área mega legal pra se investir. Diga-se aqui, né? De passagem. Então eu super recomendo essa área pra você, porque nós estamos precisando de mais psicólogos com conhecimento nessa área e cada vez mais homens, mulheres nessa fase perinatal estão procurando pelo nosso atendimento, tá? Então com certeza você não vai precisar de 5 anos pra começar a ter clientes. Isso vai acontecer de forma muito rápida. É rápido. E eu posso dizer isso porque eu já formei centenas de psicólogos perinatais. E aqui eu já formei psicólogos perinatais, que são recém-formados, psicólogos perinatais, que já tem a formação há mais de 10 anos, mas estavam parados e voltaram para a clínica após passado mais de 10 anos parado com a profissão. Psicólogos que trabalhavam em outros campos, como por exemplo no RH, e agora querem trabalhar como psicólogo clínico. Então assim, vários tipos de profissionais que já estavam trabalhando há mais de 5 anos na clínica. Então todos os tipos de todos os tempos, né? Desde a pessoa que tá se formando agora até a pessoa que já tá formada há muito tempo. A maioria deles, quando estuda psicologia perinatal e consegue colocar em prática também, né? Como se divulgar, como atrair clientes, porque é preciso saber isso também. E aqui, quando eles são meus alunos, eu ensino eles também a como se divulgar, como atrair clientes. Isso facilita o processo. Tem pessoas que pegam o diploma num dia, pegam o CRP no outro, e no outro já tá com cliente, já tá atendendo alguém de perinatal. Eu tenho vários relatos desse aqui, tá gente? Então, inclusive aqui neste canal, depois se você quiser procurar aí depoimentos dos nossos chamados materalunos, materalunas, fica à vontade, que você vai encontrar vários falando exatamente isso. Na mesma semana que eu peguei meu CRP, eu já estava com cliente na psicologia perinatal. É muito comum você escutar alguém que tá há 6 meses formado, mas só por estar estudando psicologia perinatal, e está com porcentagens altas de clientes só da psicologia perinatal, e a pessoa ainda não tem um ano de formado. Então, o que ela conquistaria só depois de 5 anos de atendimento clínico, ela consegue nos 6 primeiros meses, né, de formado. Então, é algo que acontece. E eu preciso vir aqui dizer isso pra você, pra que você também possa ver a oportunidade que você tem ao atuar com a psicologia perinatal sem precisar e ficar esperando 5 anos pra poder ter sucesso na clínica. Espero que tenha sido útil pra vocês, conteúdo, que tenha te provocado insights. Deixe seus comentários aqui, deixa eu saber o que você achou deste vídeo, quais foram os seus insights. Te espero no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go